Na Rússia reunião do Conselho-Ministro, o governo decide a resolver o pagamento da dívida existente do Hospital Sira-Irê-Liur no garante de continuidade do serviço saúdeniano. O Conselho-Ministro decide a instrução do Ministro da Saúde a atuar o levantamento de talho, quando a dívida será no prazo do pagamento, no modo que a verba será disponível a realizar o compromisso. O Ministro da Saúde tem que estabelecer o critério de priorização do pagamento, baseado na urgência do serviço, risco da saúde pública no impacto da operação hospitaliniana. O Conselho-Ministro formou a instrução do Ministro da Saúde a atuar o ralão de negociação do Hospital Sira-Irê-Liur de reestrutura a dívida Sira-Irê-Liur no propõe do Ministro de Finanças, reforço do orçamento e do setor saúdeniano. Implementação dos medidas Sira-Irê-Liur, monitorização dos grupos de trabalho, o NB cria especificamente o objetivo que refere, o NB tem que apresentar relatório periódico Sira-Irê-Liur para o Conselho-Ministro, quando o progresso alcança a ONU e a liquidação da dívida hospitaliniana. O Conselho-Ministro, hoje, nós há a apreciação, há a resolução, liga as medidas que o Estado tem que fazer, o governo tem que fazer, e o Ministério da Saúde, o Ministério do Assunto do Comitamento de Libertação Nacional, e nós temos, através do canal do Ministério do Assunto do Comitamento de Libertação Nacional, nós temos transferido pacientes Sira-Irê-Liur para o canal da veterana, e nós temos acesso ao hospitais, portanto, a deliberação da O-Irê-Liur para o Ministério do Saúde, em coordenação do Ministro do Gabinete, Vice-Premiro-Ministro do Comitamento de Libertação Nacional, nós temos o Ministério do Saúde, nós temos implementação para a resolução imediata possível, o contato hospitais, nós temos o processo de pagamento, nós temos o processo de identificação de detalhes sobre dívidas, na verdade, que é o momento da internação pública, até não. Além de, Vice-Ministro do Fortalecimento Institucional de Saúde, José dos Reis Magno, explica, da ONU, Ministério do Saúde e Serviço do Macaço, onde resolve a questão de. Se você colheu dívidas, dívidas começam a ter em conta, mas, longe do ano, e a dívida é bala, o montante do interno é 20 milhões, 20 milhões e 7 milhões, mas o que é 2021, agora, 20 milhões e 7 milhões, depois, e da vez, se lembram, em 2024. O orçamento, que em 2024, o orçamento geral do Estado, em 2024, é 86 milhões de dólares, colocado para o OGE, para o Ministério do Saúde, para a torre de tratamento, paciente, para a eleira. Agora, o sane, o sane, os tratamentos, os dedos, custo a avião, custo a avião, não é, os pacientes, mas a família, não acompanha a atenção médica, enfermeira, mas acompanha, se vai. Então, tem que fazer garantia, de que tem pacientes, na fila. A gente, se for colheu, para garantia, para o hospital, se vai, se for tempo, e tudo, a gente vai, a minha, processo de pagamento, mantém, se for tempo, a gente vai, mantém, e, se for tempo, a pessoa, se for tempo, a pessoa, a pessoa, se for tempo, não é, não é, se for tempo, não é. O homem é veterano, não é. Divido, governo, a toalho pagamento, para o hospital, e a rei, Liu, Makanes, Malásia, Indonésia, Singapura, Romontante, Tocon, Ruan, Nulu, no rússimo, montante, divido, e o hospital, e a Malásia. Então, o paciente deve ser feito o tratamento do hospital Rai Lior Hamutuk, e o paciente deve ser feito o transferimento para o Rai Lior Hamutuk, e o aluno. Aqui para a cobertura, ZMN.